E aí, tá gostando o passeio comigo aqui em Nova York? Espero que esteja, hein? Chegamos em Nova York, agora com cartões americanos. Bonvoi, TPC Americano Metal, Blue Cash, Hilton, é, a galera do canal não perdoa, né? São os top dos top. Gold Card também, é, e também o cartão Delta Sky. Pois é, o pessoal do canal aqui tá indo com tudo aí, os cartões americanos. Olha, pessoal, eu tô aqui na ponte do Brooklyn. Na verdade, estou em frente a ela, né? Aí, ó, vou dar uma esticadinha pra vocês. Ali, ó, a ponte do Brooklyn, ok? E o lugar aqui é realmente lindíssimo, viu? Olha, o lugar aqui realmente é muito bonito. Já tirei bastante fotos aqui. Olha esses prédios, pessoal, que lindo. Olha isso. No pets, pets não pode, ó. No pets. Cachorrinho não pode. Tô vindo aqui no pier, pessoal. Olha uma gaivota pertinho de mim, olha. É sorte. Quando uma gaivota cheira perto de você e canta, é muita sorte. Graças a Deus. Só vindo sorte pra gente, né? Olha que lindo esses prédios, pessoal. Coisa linda. Olha. A gente sobe essa escada aqui, ó. Vamos lá, gaivota. Só não pode cagar na gente, né? Só cagar na gente, eu perdi. Que lugar bonito, né? No dogs, ó. Cachorrinho não pode aqui. Tô falando bom dia aqui, pessoal. Tô dando um alô pro pessoal que tá me cumprimentando aqui. Fala, hello. How are you? Thank you very much. Ai, eu tô vindo americano já. Eu sei falar essas palavras todas em inglês, né? Good morning. Good afternoon. How are you? Fine, thanks, thank you. Vocês riem, né? Vocês choram de me ver, né? Zoando, né? Aí, ó. Olha que prédio. Olha que imagem bonita. Um galã da Out Street. Aqui, ó. Um galã da Out Street, né? Da era. Não acho que é bonito não, aí, ó. Olha lá, que bonito, ó. Os prédios lindos. Agora pode até fazer uma lontagem minha aqui. Que eu estou aqui em Nova York com... Homem-Aranha! Gente, olha aqui, ó. Muito bonito, né? Essa paisagem. A primeira vez que eu vim aqui, eu não vim aqui, não. Mas agora, ó. Bonito. Tá vendo? Coisa legal. Muito bonito. Imagem lindíssima. Ó. A noite aqui deve ser muito luxo, né? A noite aqui realmente deve ser top demais. E o pessoal aqui caminhando, fazendo coisas. Cooper, fazendo sua caminhadinha gostosa agora de manhã. O sol tá uma delícia, tá? Friozinho, tá? Mas tá uma delícia. Mas olha que imagem linda, gente. Né? Você pode estar caminhando aqui. Olha que delícia. Né? E olha esses... Esses containerzinhos, né? Fechadinhos. Pra manter quentinho as pessoas no... Um barzinho, né? Então você senta ali dentro. Toma seu vinhozinho. Sua cervejinha. Bem quentinho, né? Muito legal. E... O pessoal passeando com os cachorrinhos. Fazendo o Cooper. Ó que legal. Tantos cachorros aqui, gente. É... Eu lembro do Joaquim do Lipinho. Queria ver eles aqui em Nova York. Como que seria eles andando... É... Com esse frio aqui. Qual é a sensação deles? Como seria a reação deles, na verdade? Por aqui, né? Mas muito legal, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui esses prédios lindos. Aqui todos os prédios são bonitos, né? Olha isso. Que imagem linda. Olha uma gaivota vindo aqui, ó. Uma gaivota. Olha que bonito. Né? Lindíssimo. O pessoal correndo, ó. Olha que legal. Né? Muito bonito mesmo. Mandei uma distância maior pra vocês dar uma olhadinha. Ó. E agora eu vou aproximar pra vocês. Tem muito golden aqui, viu, gente? O pessoal anda muito com golden aqui também. Agora nessas casinhas aqui, eu achei lindíssimo, né? Pra você tomar um vinhozinho. Olha aqui. Olha que bonito. Né? Industry Kitchen. Olha lá. Tá? Agora eu vou dar uma expandida pra vocês verem os prédios. Olha que bonito. Né? Agora dá uma olhadinha nessas casinhas todas. Olha isso. Mais cachorrinho vindo. Olha lá. Ah, eu sou encantado, né? Eu vejo cachorro e fico todo encantado. Olha lá. Em cada esquina praticamente, você anda um pouquinho aqui em Nova York, tem uma barraquinha, um carrinho fazendo teste de covid grátis. Eu tô aqui na Times Square e eu vou aqui no museu de cera, né? Só pra vocês saberem. E olha que lugar lindo, né? Hoje o dia tá gostoso. Tá dando pra poder gravar. Sem chuva, sem neve, né? Então, muito interessante. E só pra vocês saberem, quando eu volto pro Brasil, eu faço meu teste de covid nessas barraquinhas, tá? Então, vocês daqui, não se preocupem pra voltar a ter que pagar pra ver teste de covid, que não tem. É de graça mesmo, tá? E o teste sai em duas horas. Eles falam 24 horas, mas em duas horas o teste já saiu, tá? E hoje, aqui na Times Square, e já estou me preparando pra entrar no museu de cera, né? É madame alguma coisa. Madame Rousseau, né? Olha lá, ó. Olha o Visa, Freedom. Olha lá. Chase. Né? Olha que bonito. Né? Então, quando vocês vierem pra cá, a gente acha assim, ah, é difícil, né? É difícil, mas também não é impossível. Né? Eu sei que sempre tem um calo pra gente poder tirar, mas não é impossível, tá? E eu tô ligando pro meu português mesmo, olha lá. Olha aqui, bonito. Harry Potter, né? Tá vendo? Aqui é onde os bambambam vêm, né? E ó, Leandro Vieira tá aqui, na Times Square. Logo, logo eu quero ver nosso canal ali, ó. Naquela, desse Otora ali, falando cartões de crédito e alta renda, hein? Cartões de crédito e alta renda, aqui na Times Square. Beleza? Ó, pessoal. Muito legal. Muito bonito. O Chase forte aqui, hein? Ó, o Chase aqui tá... Não é à toa que se juntou com o C6 Bank, né? Os caras investiram mesmo, né? Muito legal. Aladim tá passando aqui agora. Aí, ó. E geralmente o cartão de crédito, ele tem algum benefício, tá? Talvez o... Dá uma pesquisada aí no Mastercard Price Cities. Também com o seu cartão Visa, benefícios em Nova York. Pode acontecer de você ter desconto aqui, tá? Lá no reservatório que eu fui, né? Lá tava mostrando com a Mastercard, com um acesso prioritário. Tá bom? Olha a fila pra entrar no... No Madame... Tuchou. New York City. Olha lá. Olha o cachorrinho banando no rabinho lá. Já já eu vou lá, viu? Eu vou lá, Target. Olha lá. Olha lá. Que legal. Joaquim, Elipim e Dourado. Tchau. 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 Obrigado.